Efésios 4 verso 17, curvem a cabeça por gentileza, Senhor fale ao nosso coração, queremos ouvir a Tua voz, queremos ao Pai aqui nos alimentar de Ti, fale com a gente Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos lá gente, primeiro nós vamos ler, depois nós vamos para a pregação, vamos ler primeiro, Efésios 4 versículo 17, só lembrando a vocês aí, só lembrando, quem já está com a gente há um tempo, já está por dentro dessa palavra, desse estudo, quem está aqui hoje pela primeira vez, é o seguinte, nós começamos o livro de Efésios no primeiro domingo do ano, não terminou ainda, nós estamos no capítulo 4, são 6 capítulos, não sei quando vai terminar, estamos expondo o livro de Efésios, então a gente vai ler a partir do verso 17, não porque a gente está lendo a Bíblia pela metade, não, é porque a gente parou no versículo 16, domingo passado, ok? Então vamos lá, Efésios 4 verso 17, diz assim, Isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, os seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, aleios a vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissolução, para com avidez, cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato, o tens desouvido, e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, peraí, deixa eu, que saiu aqui, só um minutinho, versículo 24, vamos voltar no versículo 24, versículo 24, e vos revistais do novo homem, versículo 24, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos parar aqui, porque a outra parte, eu não mandei não, né Carlos? Não enviei toda a parte não, foi até o versículo 25, né? Até o 25, ok, vamos parar aqui. Primeiro, para que você entenda, do versículo 17, a um versículo 32, mas hoje nós vamos até o versículo 25, o apóstolo Paulo, ele faz o convite, a santificação, ele convida a igreja para a santificação, ou seja, ele convida a igreja para a santidade, muito bem, então você já entende que, o que nós vamos pregar aqui agora, está se dirigindo a santificação, a santidade na igreja, vamos no versículo 17, vamos voltar no versículo 17, isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, os seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, aleios a vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez, cometeram toda sorte de impureza, nós lemos três versículos, o que que quer dizer nesses três versículos, aqui na tela comigo por favor, gentio significa estrangeiro, gentio significa estrangeiro, então, todas as vezes em que você vê dentro do contexto, gentios, pode ter dois significados, os que não são judeus, todo gentio é aquele que não é judeu, e dentro desse contexto, estrangeiro, muito bem, tem como colocar na tela? antes de crer, éramos, o que que nós éramos? Nós éramos estrangeiros, antes de você crer em Jesus, você era estrangeiro, não fazia parte, vamos citar aqui um exemplo, se você visita um outro país, se você visita, por exemplo, se você visita os Estados Unidos, a língua local, o inglês, se você não entende do inglês, se você não fala inglês, tudo que eles falarem, vai ser estranho para você, porque você não faz parte daquela nação, então, nós éramos estranhos a voz de Deus, nós não entendíamos a voz de Deus, até o dia em que nós cremos, muito bem, porquê que o apóstolo Paulo fala de coração, é, envaidecido, obscurecido, o que que isso quer dizer? Um coração envaidecido, aqui na tela, obscurecido, é um coração onde a vida de Deus não está presente, em outras palavras, um coração envaidecido, é resultado de um relacionamento com Deus, que já está rompido, quando o homem se afasta de Deus, também é afastado da vida, assim, ter relacionamento rompido com Deus, é o mesmo que dizer que está morto, veja em Efésios 2.1, que diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, antes de nos tornarmos santos, quando éramos ainda estrangeiros, a nossa condição, a nossa condição, era de que gente? De mortos, quem nós éramos? éramos mortos, éramos mortos, estrangeiros, vivíamos na ignorância espiritual, o nosso coração, era um coração era um coração obscurecido, era um coração vaidoso, era um coração que seguia os seus próprios caminhos, os seus próprios conselhos, por isso que nós não podemos seguir o que achamos que é certo, temos que seguir o que a Bíblia diz o que é certo, não são os nossos pensamentos, sabe aquela pessoa que, ela se comporta assim, o que eu penso é isso mesmo, o que eu acho é isso mesmo, é aquela que segue os seus próprios conselhos, se os nossos conselhos fossem certos pessoal, se os nossos pensamentos fossem certos, teríamos a condição de nos salvarmos, mas os nossos conselhos não servem, se hoje estamos, se hoje estamos debaixo da graça, porque um dia tivemos a humildade de ouvirmos os conselhos de Deus, a pessoa que vive com o coração obscurecido, ela vive na condição de morto, o morto não ouve, o morto não sente, o morto não tem nenhum tipo de reação, e assim éramos antes de crermos em Jesus, isso vale para você que está aí intercedendo por alguém da sua família, por um filho, um marido que ainda não conhece a Jesus, o coração dele está obscurecido, não espere dele uma reação boa com respeito ao Evangelho, não espere chegar em casa e contar para ele essa pregação de hoje, esperando dele um amém, esperando dele um aleluia, um glória, ele não vai fazer isso, porque ainda ele está na condição de estrangeiro, e ele só vai deixar essa condição de estrangeiro, no dia, em que a graça for revelada ao coração dele, e aí continuando a explicação aqui na tela, ignorância acontece pela dureza de coração, como consequência, passa a ser insensível, a moralidade e a espiritualidade, e se entrega a dissolução, o que é a dissolução? Dissolução é viver somente para prazer próprio, esbanjar a viver em prazeres tolos ou perversos, então onde está a ignorância espiritual? Na dureza do coração, deixa eu dar um breve testemunho aqui, até da live de ontem, com o Vitor e a Mari ontem, quem não assistiu a essa live, assista que a história do casal é muito bacana, eu me lembro que quando, me falaram da graça pela primeira vez, eu simplesmente disse, não, não tem nada a ver isso, que evangelho da graça, eu nem entendi o que era o evangelho da graça, eu recusei o que, o que alguém estava para me falar, porquê que eu recusei? Porque ainda havia ignorância em mim, e a ignorância provoca o quê pessoal? Dureza no coração, e quando o coração está duro, dureza é o contrário de sensível, então, o coração na sua dureza, ele fica insensível, o meu coração estava insensível a graça, porque eu não queria saber dela, eu não sei se alguém aqui está tentando evangelizar alguém, falando da graça, pastor estou tentando, mas está difícil, porquê que está difícil? Porque ainda, existe uma ignorância, e essa ignorância provoca, dureza, nesse contexto o apóstolo Paulo, ele se refere aos incrédulos, porquê quem vive na dissolução? Quem vive tomando as taças, dos prazeres desse mundo? Quem vive assim? Os incrédulos, as pessoas aí fora, elas acham que vida boa, é você viver na bebedeira, é você viver na farra, é você viver esbanjando, é você viver fazendo coisas erradas, é você viver livre, hoje você pode ficar com uma mulher, amanhã você pode ficar com outra, hoje você fica com um homem, amanhã você pode ficar com outro, as pessoas acham que isso é liberdade, as pessoas acham que isso é o prazer da vida, isso não é o prazer da vida, o prazer da vida está em você ser sensível a voz de Deus, Amém? Tivemos esse carnaval aí, que foi o pior até hoje, não sei se vocês acompanharam, eu fui fazer uma visita no hospital com a Bruna, passamos ali no Floresta, meu Deus do céu, as pessoas perderam a noção, as pessoas estavam sem roupa na rua, quem também viu isso? Sem roupa, senhoras idosas, não é amor? Mulheres idosas, de onde você espera o respeito? O que é isso? A dissolução, por que que há a dissolução? Ignorância espiritual e dureza no coração, mas nós como evangelistas, como crentes, nós não podemos olhar para isso, temos que continuar falando de Jesus, temos que continuar batendo com a palavra, porque se a gente olhar para isso, a gente não evangeliza ninguém, porque a gente estava perdido também, mas Cristo nos resgatou, através da sua graça, de sua misericórdia, então aqui o apóstolo Paulo, ele fala da dureza, do conselho próprio, aquela pessoa que dá conselho para si mesmo, não, os nossos conselhos, os nossos conselhos não servem para nada, o que serve para alguma coisa, o que nos conduz, o que nos direciona, são os conselhos de quem? De Deus, muito bem, continuando, o versículo 20 agora, na Bíblia, mas não foi assim, que aprendestes a Cristo, se é que de fato, o tem desouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, gente, estranho né, se aprendestes a Cristo, poderia falar assim, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo, mas o que é aprendestes a Cristo? Olha que diferença aqui na tela, precisamos estar atentos, ao fato, de que dizer, aprender a Cristo, é diferente de dizer, aprender os ensinamentos de Cristo, qual a diferença entre ensinamentos de Cristo, e a Cristo? Olha que forte isso gente, por exemplo, quando aprendemos alguma matéria na faculdade, o que assimilamos foi, apenas o conhecimento que o professor transmitia aos alunos, não aprendemos nada que seja pessoal, mas quando dizemos que aprendemos a Cristo, estamos afirmando que aprendemos um conhecimento, que carrega, todo o caráter de Cristo, em outras palavras, aprendemos a Cristo, para nos assemelharmos a Ele, no seu caráter, portanto, o que está dizendo aqui, é a transformação da personalidade, e não mero, transmitir do conhecimento, isto é a santificação, assim, não aprendemos apenas a palavra de Cristo, mas aprendemos, aprendemos, ao próprio Cristo, que glorioso, ou seja, aprendemos, não foi isso que vocês aprenderam a Cristo, o que Paulo fala? Eu não estou falando de você na igreja, entendendo a Bíblia, eu não estou falando com você, que está aí, que decorou de Gênesis Apocalipse, eu não estou falando com você, que decorou o Salmo, Salmo 23, Salmo 91, eu não estou falando de conhecimento, da palavra apenas, eu estou falando, de caráter, carregar o caráter de Cristo, tanto é que nós temos, professores de teologia, nas faculdades, muitos são ateus, o que você me diz disso? O camarada lá na frente, ensinando, falando da Bíblia, mas ele não crê na Bíblia, o que isso significa? Conhece a letra, sabe da letra, mas não conhece a Cristo, então não é apenas pessoal, estar em uma igreja, não é apenas dizer, a minha mãe desde pequenininha, me ensinou a Bíblia, não é apenas dizer, eu tenho uma religião, eu sou cristão, eu tenho uma igreja, não, mas a ter caráter de Cristo em você, conhecer de fato a Cristo, aprender de fato a Ele, aprender a Cristo, tanto é que tem gente, que não tem, uma bagagem teológica, não tem um curso teológico, mas tem o caráter de Deus, não estou defendendo o não estudar, pelo contrário, eu oriento a estudar a Bíblia, aqui na igreja a gente tem um curso de teologia, eu estou falando para você o seguinte, não apenas conhecer as coisas de Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus, as crianças estão aqui na escolinha, nós estamos ensinando elas, mas elas, precisam ter, um relacionamento pessoal com Deus, se ainda não tiveram, vamos orar para que elas tenham, elas estão sendo ensinadas, vai chegar uma idade, quando tiver, na adolescência, 13, 14, 15 anos, já vai saber o que quer da vida, 18, e aí, é hora deles, assumirem a responsabilidade, aí entra, o relacionamento entre elas e quem? Não se culpe pai, não se culpe mãe, de hoje o seu filho, não seguiu o caminho que você ensinou, pastor, eu ensinei, eu falei, eu levava na igreja, porque as vezes o pai carrega a culpa, de o filho não ter seguido esse caminho, você não precisa carregar essa culpa, porque você fez o seu papel de pai, o que acontece, o que tem que acontecer com ele ou com ela, é um relacionamento pessoal entre os dois, e aí não entra você, não entra o pastor, aí já é o Espírito Santo, amém pessoal? eu estou falando isso, que as vezes, a gente atende pais, que as vezes, pastor eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o meu melhor, você fez o que você podia, ter feito, ele aprendeu, os ensinamentos de Cristo, foram válidos, foram porque, eu tenho certeza, que na mente dele, ele sabe o que é certo, o que é errado, ele sabe, se ele hoje, vive uma vida errada, no fundo, no fundo, os ensinamentos que você deu a ele, com a palavra, estão enraizados no coração, o que precisa ser feito, o que precisa acontecer, é uma experiência, pessoal, entre ele, e quem? E Deus, e continuando gente, no verso 22, No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que corrompem, segundo as suas concupiscências, do engano, despojeis, aqui na tela, significa, remover, como tirar roupas velhas, e sujas, isso descreve, o arrependimento do pecado, e a submissão a Deus, no momento da salvação, isso também, é uma referência, ao batismo, nas águas, o que o apóstolo Paulo, quis dizer, despojeis, ou seja, tire, tire as vestes sujas, tire a roupa velha, aqui ele traz a conotação, de arrependimento gente, ele promove, ele fala do arrependimento, que quando, quando a pessoa se converte, qual é a chave, da conversão, qual é o caminho, para a conversão, o que que leva a pessoa, se converter a Cristo, o que leva a pessoa, se inserida no corpo de Cristo, arrependimento, a palavra é pregada, não pense você, ah, aquele pastor pregou, e a pregação daquele pastor, converteu fulano, não foi o pastor que converteu, não foi a pregação, a pregação foi apenas um instrumento, o que converteu aquele coração, foi o dom, chamado arrependimento, que vem do Espírito Santo, e quando o arrependimento vem, a pessoa entende, que ela precisa tirar a roupa velha, tirar a roupa suja, e se vestir, de uma nova roupa, uma roupa limpa, amém, e aqui ele faz uma referência também, ao batismo nas águas, perceba, quando a pessoa, ela, ela, se batiza, né, batiza por imersão, até mesmo por aspersão também, ela volta com a roupa toda, o que que precisa ser feito? Hã? Ela precisa se trocar, não é isso? É assim, então o batismo nas águas, ele representa isso, velha criatura ficando, a roupa velha ficando, e a pessoa recebendo uma nova, só o Espírito Santo para fazer isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo, hoje está batendo em muitos corações, dizendo, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero que você aprende de mim, agora eu entendo, aquele versículo de Mateus 11, onde ele fala do convite da graça, o que que ele diz? Vim de amigos cansados, sobrecarregados, que eu vos, aliviarei, tomai de mim o meu julgo, e aprendei-vos de mim, aprendei-vos de mim, que eu sou manso e humilde, aprendei-vos de mim, seja, eu quero ter um relacionamento pessoal, a vontade de Deus com a humanidade pessoal, através do Jesus, é relacionamento, quarta-feira eu estive na Lagoinha, com o pastor Edgar, e eu tive a oportunidade de pregar, e a pregação, foi sobre a redenção, redenção significa resgate, redenção significa que alguém pagou o preço por você, alguém pagou no seu lugar, alguém deu, pagou a dívida, em seu lugar, alguém assumiu a sua culpa, e o autor da nossa redenção, é Jesus, então ele assumiu a nossa culpa, ele pagou a nossa dívida, está lá em Colossenses, ele cancelou o escrito de que gente? De dívida, por amor a nós, então, qual é a vontade de Deus com a humanidade? Relacionamento, Deus quer se relacionar, com a humanidade, e aí, continuando, no verso 23 agora, e vos renoveis no Espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, a explicação aqui, a ordem de Deus, dada a nós, é a de que nos renovemos, o santo que já se despiu do velho homem, agora precisa mudar, ser renovado, mas como essa renovação pode se dar? ela se dá no Espírito, ela se dá no Espírito, trata-se do homem interior, quando uma pessoa se torna cristã, Deus concede a ela, uma completa e nova capacidade espiritual e moral, que uma mente separada de Deus, jamais pode alcançar, a renovação da mente, na salvação, não traz simplesmente, uma renovação de caráter, mas, uma transformação, do velho ser, no novo ser, olha que glorioso isso, aí nós podemos, buscar lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, por um tempo eu levava esse versículo, para o lado de não aceitar, não aceite os problemas, seja uma pessoa inconformada, aquele Evangelho coach, para motivar as pessoas, mas sabe o que significa, não vos conformeis com esse século? sabe o que significa, não vos conformeis com esse século? o apóstolo Paulo quis dizer o seguinte, vocês, Romanos, e todos nós, vocês não podem, aceitar os padrões desse mundo, vocês não podem, se adaptar aos padrões desse mundo, século significa mundo, e quais são os padrões do mundo? os padrões do mundo, são padrões bons para a vida gente? os padrões do mundo, são padrões corrompidos, então o que ele quis dizer? vocês não podem seguir esses padrões, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, transformai-vos, ele fala, você vai se transformar, eu, Joel, me transformar, como eu vou me transformar? como você vai se transformar? aí ele fala, transformai-vos, pela, renovação da vossa mente, então vamos lá, acabamos de ler aqui, quando é que acontece a renovação da mente, renovação da mente, não é uma pessoa que participa de uma palestra, com um coach, e ela sai de lá toda motivada, ela sai de lá pensando assim, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer isso, não é isso, a renovação da mente, ela só pode acontecer, ela só pode se dar, através do Espírito Santo, Ele renova a nossa mente, você que estava no falso Evangelho, e hoje está no verdadeiro, o que aconteceu com você? a sua mente foi, renovada, e pelo fato dela ter sido renovada, o que provocou em você? transformação, por exemplo, aquela pessoa que está assim, oh, eu deixei de fazer isso de errado, se não mudou a mente pessoal, o que você acha que vai fazer? Ele vai voltar a fazer, porque não é mudança de comportamento, que eu estou falando, não é que, ah, eu fazia isso, eu deixei de fazer, não é isso, é transformação, e isso só pode acontecer aqui na mente, e só o poder do Espírito Santo, para fazer isso, mais ninguém, então quando Ele fala, vos renoveis, deixa eu voltar aqui, o versículo 23, não, isso, e vos renoveis no Espírito, e do vosso entendimento, Ele está falando da renovação aqui, se não houver renovação na mente, não há transformação nenhuma, e eu não tenho o poder de me transformar, embora Paulo fala, transformai-vos, se transforme, mas esse poder não vem de mim, aí Ele fala, vos transformai-vos, pela, renovação da mente, e quem renova a nossa mente? o Espírito Santo, Ele que renova a nossa mente, só Ele, eu estou pregando aqui, quem convence, quem mostra, quem aponta, quem repreende, é o Espírito Santo, amém? E para encerrar, eu vou parar no versículo 24, a última explicação aqui, diz, a justiça está relacionada, com responsabilidade moral do cristão, para com seus companheiros, enquanto a retidão diz respeito, as responsabilidades, para com Deus, por que que colocamos essa explicação? Porque no versículo 24, Ele fala de justiça e retidão, então entenda uma coisa, quem foi renovado pelo Espírito Santo, quem realmente foi batizado pelo Espírito Santo, quem realmente se converteu, vive na justiça com seus companheiros, ser justo, não viver na mentira, não aumentar alguma coisa com respeito a alguém, tudo que você falar, você tem que ter a seguinte consciência, Deus está sendo a minha testemunha do que eu estou falando, justiça é com respeito às pessoas, por mais que somos falhos, somos pecadores, mas temos que andar na justiça, que cristão é esse que não anda na justiça? Se foge da justiça pessoal, não cabe a você, ah, o meu colega de trabalho, ele faz isso, ele dá um chapéu no patrão, não siga o exemplo do seu colega, porque ele não é cristão, e você é cristão, onde está a justiça? onde está a justiça? Você vai falar de uma pessoa? Fale a verdade dela, não aumente nada, fale realmente, se acontecer alguma situação, constrangedora, fale realmente o que aconteceu, isso é justiça, crente vive na justiça, ah, lá na minha rua, um montão de gente faz coisas erradas, você não é muita gente, você não é todo mundo, eu falava com a minha filha essa semana, ah, papai, mas lá na sala, lá na minha sala, todo mundo faz isso, eu falo, Duda, você não é todo mundo, lembra da sua mãe, que sua mãe falava isso? Não mãe, todo mundo faz isso, você não é, isso cabe a nós, crentes, cristãos, viver na justiça pessoal, viver em retidão, se é desonesto, se é desonesto, pula fora, se é desonesto, não cabe a você, isso não é do seu mundo, isso não faz parte da sua vida, desonestidade não faz parte, isso é justiça com as pessoas, seja quem for, quem for, semana passada, eu fui entregar uma mercadoria nos Correios, e tive que comprar um envelope, na loja ao lado, na papelaria, e aí eu dei uma nota de 10 reais, o rapaz falou, olha, eu não tenho troco, falei, eu também não, falei, olha, vou fazer o seguinte, eu vou pagar aqui, nos Correios, o serviço, e eu volto aqui, e te pago, envelope custava 50 centavos, aí quando eu voltei, para entregar para ele o troco, o valor do envelope, ele pegou a moeda, e falou para mim assim, isso aqui é raro, viu, e jogou a moeda dentro do caixa, só fiz assim para ele, fiquei pensando, por que é raro? porque o mundo, vive na desonestidade, pessoal, isso não cabe a você, não cabe a nós, honre o que você falou, honre o que você combinou, honre sua palavra, isso é justo, amém, isso é ser justo, é viver na justiça, com respeito às pessoas, retidão, aí não é com respeito às pessoas, a Deus, apontou para você, um caminho de pecado, eu não vou seguir esse caminho, porque isso aqui, não é reto a Deus, esse caminho aí, então vou por esse caminho, retidão a Deus, retidão a Deus, é você andar, naquilo que realmente, é saudável, é louvável, é edificante, somos falhos, somos pecadores, erramos sim, mas, o crente, não gosta de pecar, o crente, não peca em paz, quando ele peca, na mesma hora, já vem o coração dele, o arrependimento, já vem na mente dele, o seguinte, esse caminho não é para você, esse caminho é esse aqui, amém, então seja justo, com a sua esposa, com o seu marido, seja justo com os seus filhos, seja justo no seu trabalho, seja justo com o seu patrão, seja justo com os seus funcionários, seja justo com as pessoas, e seja reto, com Deus, amém, fique de pé, por gentileza, concluzão, Paulo chama, Paulo convida a gente, para a santificação, já que o convite foi feito, através da pregação, vamos fazer isso agora, vamos mergulhar na santificação, vamos mergulhar na santidade, vamos mergulhar, você vai ter oportunidade agora, de confessar os seus pecados, você vai ter oportunidade agora, de dizer assim, Deus me ajuda, você vai ter oportunidade, de dizer assim, Deus estou aqui, eu preciso do Senhor, e se você está aí do outro lado, assim pensando, pastor Joel, essa pregação foi para mim, essa palavra foi para mim, porque eu estou vivendo, na dissolução dessa vida, estou tomando as taças, dos prazeres, dessa vida, eu estou, e eu estou aqui em lágrimas, eu estou aqui em pranto, porque parece que só está, eu e Deus, aqui na igreja, ou no culto online, se você, sentiu isso no seu coração, digo para você, olhando nos seus olhos, a palavra já começou a ser tia feito, porque quando você, acha que você não tem, quando você considera, que você não merece, você já entendeu a graça, porque a graça é favor, e merecido, imagine duas pessoas orando, imagine duas pessoas orando, Jesus contou isso, uma dizendo para Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, se eu tenho que me ouvir, eu mereço, e a outra dizendo assim, Senhor, me perdoa, Senhor, tenha compaixão de mim, Senhor, eu não mereço estar aqui, eu sou um mísero pecador, eu pergunto para vocês, o primeiro ou o segundo, que agrada a Deus, o primeiro ou o segundo, que agrada a Deus, o primeiro que fala, eu mereço, eu posso, eu quero, eu fiz, eu sou isso, ou o segundo que diz, olha Deus, eu não mereço, eu não preciso, primeiro ou o segundo, então se você está sentindo, no seu coração, pastor, eu estou aqui, com o meu coração, Deus já está trabalhando, você vai agora entregar a sua vida a Ele, se render a Ele, e agradecê-Lo, por a graça e a misericórdia, Amém? feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, por essa palavra, que o Senhor traz em nosso coração, aqui hoje, o Senhor nos convida a santificação, o Senhor nos chama a santidade, o Senhor nos chama ao arrependimento, o Senhor mostra, que o Senhor quer Deus, o Senhor quer de nós, arrependimento ó Pai, palavra essa, que vem para edificar a igreja, palavra essa, Deus que vem trazer vida à igreja, Pai, Senhor graças te damos, ah Deus, queremos estar aos Teus pés, queremos estar rendidos aos Teus pés, Senhor, pois o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso tudo, é o nosso Deus, Amém, Aleluia, Pai. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó rei dos reis, foi que eu nasci, ó rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos árvores do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.